Qual o filme que você assistiu, o livro que leu ou a música que ouviu sobre o amor que mexeu tanto com você que o fez parar, refletir e mudar o seu jeito de ser? Todos nós já nos deparamos com a diversidade de definições, analogias, histórias sobre o amor e constatamos que não há uma definição precisa, uma única explicação ou descrição definitiva sobre o que é ou então o que significa amor. A diversidade de definições, analogias e histórias, a tentativa do ser humano de expressar o que é o mais nobre de todos os sentimentos, mostra a dificuldade que temos em definir o que é o amor. Na verdade, do ponto de vista vivencial, mais importante que a definição é o fato de experimentarmos o amor em nossa vida, mais importante que explicar é sentir o amor e desfrutar dos seus benefícios, das suas consequências que assim ele nos traz. Nesse sentido, todos nós, a partir da nossa história de vida, temos a noção do que é a noção do que é o amor devido a certos acontecimentos, circunstâncias e percepções que já atravessamos. Todos nós carregamos diferentes experiências e lembranças correspondentes a este nobre sentimento. Sentimos e sabemos de forma subjetiva e particular o que é o amor, por exemplo, o amor de mãe ou então o amor de pai. Como é este amor em termos de compreensão, em termos de cuidado, carinho e também apreço. Temos também o amor que permeia as relações familiares, ou seja, o amor que há entre irmãos e irmãs ou então o amor que prevalece na relação de parentesco. Também o amor se faz presente nas relações de amizade, das verdadeiras amizades, das sinceras amizades. Amor este, marcado pelo companheirismo, confiança, ajuda e o desejo de querer o bem do amigo ou então da amiga. O amor também que se manifesta quando encontramos a pessoa por quem nos apaixonamos e decidimos compartilhar os nossos dias ao lado dela. Temos na vida experiências profundas e marcantes com o amor e uma dessas experiências profundas e marcantes, penso eu, expressão máxima do amor na vida humana se dá no nascimento de um filho ou então de uma filha. Descobrimos o quanto amamos uma pessoa diante da sua ausência ou então na sua partida. É verdade que em nossa história de vida, experimentamos também a ausência do amor. Inclusive ele aparece até mesmo nas relações que acabamos de apontar. Na relação com o pai ou então com a mãe, na vivência com o irmão, irmã e demais familiares ou então até mesmo a ausência do amor na vida conjugal e nas mais variadas situações que passamos. Em meio às nossas experiências com o amor e a ausência do amor. Nesta manhã convido os irmãos e irmãs para refletirmos sobre o amor de Deus, o amor de Deus por nós e o quanto este amor pode mudar a nossa vida e a nossa maneira de viver em relação a Deus e também em relação às pessoas que estão próximas a nós. Quero destacar em primeiro lugar o cuidado que há na Bíblia para se referir ao amor de Deus. O cuidado que há na Bíblia para se referir ao amor de Deus. Na Bíblia encontramos este cuidado, um modo específico, uma forma diferente para se referir e nos ensinar a respeito do amor de Deus. Há um cuidado especial nas escrituras sagradas para falar do amor de Deus. Há um cuidado especial porque o amor de Deus é especial. É diferente de tudo o que conhecemos e como diz a segunda parte da série de mensagens deste mês, o amor de Deus é infinitamente maior do que tudo quanto pensamos. ou imaginamos. Na Bíblia, o amor de Deus é diferente de filia. Palavra grega utilizada para certa dimensão e intensidade do amor em nossa vida. O amor de Deus é diferente de filia porque é maior, porque é maior do que esta dimensão, do que esta prática e do que esta realidade. O amor de Deus é maior do que o amor que existe nas relações familiares no amor de um irmão para com o outro e até mesmo entre os parentes e entre os amigos. O amor de Deus nas sagradas escrituras é diferente e maior do que Eros. Outra palavra grega, Eros é o amor que nos impulsiona a vida, a realização, a realização, a satisfação pessoal, a satisfação dos nossos desejos e aquilo que nos impulsiona a buscar esta satisfação. Na Bíblia, o amor de Deus é ágape. Há um conceito especial, há um conceito específico para se referir ao amor de Deus para se referir ao amor de Deus, porque o amor de Deus é diferente de tudo aquilo que nós podemos pensar e imaginar. E ágape significa amor incondicional, amor que não estabelece condições para amar, amor que ama, amor que ama, é um amor puro, um amor perfeito, amor infinito, amor total, é um amor divino, é um amor que se doa, é um amor que passa por sacrifícios, é um amor perfeito, o amor total. E é desta forma que Deus nos ama, é desta forma que Deus nos ama, é desta forma que Deus ama o mundo. Tanto filia como Eros, representam a forma e a capacidade imperfeita e limitada do ser humano amar. Por sua vez, ágape refere-se exclusivamente ao amor de Deus, amor este que é superior, elevado e perfeito. Até onde a sua mente consegue chegar ao que se refere à grandiosidade? Quando nós submetemos a nossa mente à grandiosidade, talvez pensemos no mundo, ou então no universo? Alguns podem pensar na complexidade da menor partícula possível. Pois bem, o amor de Deus é mais amplo do que tudo isto. O amor de Deus vai além do que nós podemos imaginar. É desta forma que Deus olha para você, é desta forma que Deus olha para mim, é desta forma que Deus olha para o mundo e ama. A teologia cristã comete grande erro quando em seu clássico capítulo sobre os atributos de Deus, anula, menospreza ou não relaciona devidamente o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus e os outros conceitos, os outros conceitos dentro desse capítulo. Por exemplo, quando trata da justiça de Deus sem o fundamento do amor, quando desenvolve a concepção da ira de Deus sem o referencial do amor, ou então quando pensa na correção ou no castigo de Deus sem o amor. O fim do mundo é outro exemplo, pois não pode ser pensado como manifestação do horror, da tragédia, do medo, da tragédia, do medo, mas sim o fim do mundo, como concretização e plenitude do amor de Deus sobre todas as coisas. Na Bíblia, aprendemos que o amor de Deus é ilimitado e tudo o que Deus faz tem como princípio e motivação o amor. Assim, é correto pensar que a nossa vida é a expressão do amor de Deus, é um testemunho vivo do amor de Deus para conosco, a criação revela o amor de Deus, porque Deus criou todas as coisas por amor, a salvação que recebemos de forma gratuita, como presente, também é a expressão pura e intensa do grande amor de Deus para conosco. Além do cuidado especial que há na Bíblia para se referir ao amor de Deus. No evangelho de João, encontramos uma perspectiva importante sobre este amor, uma perspectiva importante sobre este amor. Algo distintivo do evangelho de João, diferente dos demais evangelhos, é a ênfase que este autor dá, que este evangelista dá no amor de Deus. Não só em relação aos outros evangelhos, mas de todos os livros da Bíblia, ninguém é tão enfático como João, ao afirmar que Deus é amor. João não se cansa de fazer essa afirmação, de ensinar a sua comunidade que Deus é amor. Não é à toa que ele é conhecido e chamado como o evangelho do amor. Esta mesma perspectiva também está presente nas pequenas cartas, nas epístolas joaninas. Basta analisarmos a frequência em que a palavra amor aparece nelas. Portanto, se tivéssemos que estabelecer qual a grande lição que os escritos joaninos querem nos ensinar a partir da nossa vida, da nossa fé, sem dúvida, esta resposta é, Deus é amor. Deus é amor. E não qualquer amor, mas o amor ágape, amor infinito, amor total, amor ilimitado, amor incondicional. É como se João quisesse nos ensinar, quando pensarmos em Deus, no que Ele é, no que Ele faz, tomemos como princípio, como ponto de partida, o amor. Quando você estiver aflito, preocupado e sem direção, busque a Deus e Ele te receberá em amor e o tratará com o amor. Mas o amor de Deus não é algo que podemos somente teorizar. O amor de Deus vai além de qualquer mensagem que nós poderíamos proferir. O amor de Deus também não é apenas sentimento e muito menos se reduz a sentimentalismos. E em João 3,16, aprendemos com este evangelista, que amor é ação, amor é atitude, amor é prática, amor é realidade, é algo que acontece de maneira prática em nossa vida, é algo que acontece de maneira concreta. Amor é decisão, amor é decisão, amor é acontecimento, amor é ação. Os dois primeiros verbos do versículo que nós lemos, João 3,16, diz isso, porque Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira grandiosa, que deu, que deu o seu filho. Em primeiro lugar, o amor de Deus é grande, intenso, é de tal maneira, conforme João. Em segundo lugar, o amor que envolve ação. E esta ação de Deus, para revelar o seu amor, é caracterizada pela doação. Deu o seu filho unigênito. É a doação de seu filho, de seu único filho, Cristo Jesus, como demonstração deste grande amor para conosco. Há uma relação intrínseca entre amor e doação. Entre amor e a atitude de doar, de doar-se. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu aquilo que era mais importante para ele, a fim de revelar o seu grande amor e nos conceder a vida eterna. Portanto, amar não implica na doação de qualquer coisa. Amar não implica na doação daquilo que não nos serve mais, daquilo que não é mais importante para nós. Mas amar implica em doação, em doação daquilo que é extremamente importante, daquilo que é extremamente valioso para nós. Daquilo que é extremamente precioso e que tem alto valor para nós. Nisto que o amor é demonstrado, nisto que o amor é vivenciado, nisto que o amor de fato se concretiza. Amor e doação. São duas palavras ditas em nossos dias, mas quase não se vê sendo praticadas. O amor caiu num empobrecimento caracterizado pelo sentimentalismo e então, ou então satisfação de desejos egoístas. Muitos querem amar e se sentirem amados, mas sem responsabilidades, sem compromissos permanentes e sem doação. E doação daquilo que é importante. A doação está caracterizada pelo desfazer daquilo que não tem mais nenhuma serventia. Nos nossos dias, a doação está caracterizada por esse pensamento, por esse gesto. Doar aquilo que não nos tem mais serventia, aquilo que não nos serve mais. Doamos aquilo que não nos é útil ou então o que não nos fará nenhuma falta. Por um lado, em toda expressão de amor, está a alegria, a satisfação, o prazer, a autorealização. Mas tem outro lado, que muitos ignoram e não querem abraçar, no que se refere ao amor. Que é o lado do sacrifício. Toda a dimensão de amor, toda a realidade do amor, implica num gesto sacrificial. O sacrifício, algumas vezes da autonegação, ou então da renúncia, a fim de que o amor seja plenamente vivido. Toda expressão de amor, contempla o aspecto sacrificial. É o lado sacrificial do amor. Tanto é assim que, quando amamos de fato, sofremos. Sofremos, sofremos por causa do amor não correspondido. Sofremos quando a pessoa que amamos nos ofende. Sofremos com a ausência do amor no mundo. Deus também experimentou o sofrimento, por causa do seu amor. A morte de Jesus Cristo na cruz, o seu único filho, é o grande sofrimento de Deus. Por causa do seu grande amor. Amor é atitude. E uma das atitudes que caracteriza o amor é a doação. Isto está presente no ágape. No amor perfeito, no amor ilimitado, no amor incondicional. Não sei o que você precisa fazer para expressar o amor. João 3,16 nos ensina que em toda expressão do amor está a doação. A doação daquilo que é precioso para nós. Talvez, para nós testemunharmos do amor de Deus em nossa vida, do amor de Deus por nós, seja necessário a doação do nosso tempo. A doação do nosso tempo, mesmo sendo precioso para os nossos afazeres, para as nossas tarefas. A doação do nosso tempo, como demonstração do amor ágape em nossa vida. Ou então, a doação da nossa atenção para aqueles a quem nós até então menosprezamos. Ou então, parte dos nossos recursos, a doação do abrir-se para o diálogo da generosidade, da bondade. A doação, referente à capacidade de perdoar, a doação da nossa paciência, aquilo que é precioso para nós. Doação como expressão do amor sincero, do amor verdadeiro, do amor divino. Pense seriamente nisto. Amor é ação. Amor é atitude. E conforme João 3,16, é a atitude de doar. Atitude de doar-se. Doar aquilo que é importante para nós. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus para conosco. E é o amor que Ele deseja que vivamos. Que experimentemos. E ao mesmo tempo, manifestemos as pessoas próximas a nós. Diante de tudo que foi falado sobre o amor de Deus na Bíblia, e o amor de Deus a partir de João 3,16, talvez você esteja indagando. Mas pastor, o Senhor falou tanto de amor, do amor de Deus, mas o que eu tenho em minha vida, são experiências profundas com a ausência de amor. A minha história é marcada pelo desamor, pela falta do amor, pela carência do amor. O que eu tenho a dizer a você, que se encontra nessa situação, com essa percepção. É justamente por causa da ausência do amor em sua vida. Em meio às experiências ruins, frustrantes, traumáticas e tristes da vida. Que Deus deseja manifestar o seu amor, o seu grande amor, para com você. E deseja encher a sua vida, o seu coração, deste amor divino, perfeito do ágape. A segunda parte, de João 3,16, diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito. Para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna não é algo que diz respeito somente ao pós-morte. Pelo contrário, vida eterna tem implicações terrenas. Diz respeito também a nossa vida aqui, neste mundo. Vida eterna começa agora, é para hoje, é para este momento. Vida eterna está relacionada a vida plena, a vida com qualidade. A vida que é fruto da presença e da bondade de Deus. Em meio a tantas dificuldades que enfrentamos em nossa trajetória neste mundo. Não conheço a sua vida, os seus problemas, o seu passado. Mas se você teve uma experiência extremamente desagradável, devido a falta de amor. E tudo que está relacionado a ele, seja do seu marido, da sua esposa. Se o amor está ausente na sua família, por isso prevalece o ódio, a inimizade. Se você tem na memória determinado acontecimento, que tira a sua paz interior. Que o faz sofrer, submeta tudo isto ao amor de Deus. Pois o amor de Deus vence o medo. O amor de Deus estabelece o perdão. O amor de Deus refrigera a nossa alma, cura as nossas feridas. Transforma-nos numa nova criatura. Concede-nos plenitude, plenitude de vida. E nos dá a esperança, a certeza, a garantia da vida eterna. É interessante a versão da Bíblia, a mensagem, do versículo de João 3,16. E está projetado na tela, e eu faço a leitura. E novamente chamo a atenção dos irmãos e irmãs para o conteúdo deste versículo. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho, seu único filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado. Para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Concluo com breve citação extraída do livro A Vinda de Deus, do teólogo alemão Jürgen Moltmann. O qual contém uma afirmação muito interessante acerca da vida plena, do amor em nossa vida. E ao mesmo tempo, da expressão deste amor enquanto doação. Moltmann diz o seguinte, abre aspas. Vida humana, todavia, significa vitalidade. E vitalidade humana, significa estar interessado. E todo interesse pela vida, nós chamamos de amor. Uma vida verdadeiramente humana, provém do amor. Vive no amor, e por meio do amor, dá a vida a outra vida. A genuína identidade de uma pessoa consiste em seu amor, em sua capacidade para interessar-se, em sua solicitude. E não consiste só em seu espírito. Deus é alguém interessado pela vida. É alguém interessado pela sua vida. É por isso que Deus o ama. O ama com o ágape. Deus é cheio de vitalidade e deseja vitalizar a sua vida por meio do seu amor, ágape. Que Deus assim nos abençoe. Amém.